Você nega o seu perdão E tem na expressão Um jeito de desprezo Mas a voz do seu olhar Não para de falar Que o amor é fogo aceso Quando amanhã vier Apesar de você dizer Que não me quer De repente uma canção Fará você lembrar Da velha história finda E nos braços da emoção Você vai retornar Esperarei ainda Você nega o seu perdão E tem na expressão Um jeito de desprezo Mas a voz do seu olhar Não para de falar Que o amor é fogo aceso Quando amanhã vier Apesar de você dizer Que não me quer Que não me quer De repente uma canção Não fará você lembrar Da velha história finda E nos braços da emoção Você vai retornar Esperarei ainda Esperarei ainda Você vai retornar Apesar de você E nos braços da emoção Ou você vai retornar Apesar de você Muitas coisas Nessas pessoas São pessoas E nos braços da emoção E nos braços da emoção Obrigado.